Que Maravilha Felicidade é ver raiar um novo dia Um novo dia que voltei para te ver Felicidade é chorar de alegria Felicidade é dar amor e receber Felicidade é amar como eu te amo Nossos momentos não deixamos pra depois Felicidade é pronunciar teu nome E muito mais é o encontro de nós dois Felicidade é ter você com mais amor E de saber que a noite é nossa para amar Se Deus me ouvisse eu pediria um favor Pra nossa noite nunca, nunca terminar Oh, 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 oh E aí Se Deus me ouvir Felicidade é ter você com mais amor E de saber que a noite é nossa para amar Se Deus me ouviria eu pediria um favor Pra nossa noite nunca, nunca terminar Pra nossa noite nunca, nunca terminar Pra nossa noite nunca, nunca terminar Que maravilha Que maravilha E aí